Olha, o Tribunal do Júri decidiu que um homem acusado pelo Ministério Público de cometer dois homicídios e duas tentativas de assassinato, ele irá cumprir quase 40 anos em regime fechado. Dionísio Marcelino, de 52 anos, foi condenado nessa terça-feira. Vamos saber outros detalhes, né, com o Miguel Brás, que está de volta aqui. Miguel, inclusive o jornalista da TV Leste, me lembro disso, noticiou esse caso no dia 10 de janeiro do ano passado, conhecido como 2023. Você tem aí o veredito, por favor, Miguel. Pois bem, Nico, este caso que ganhou uma repercussão tremenda vem do distrito de São Sebastião do Batatal, em Ubaporanga, aqui no Vale do Rio Doce. Na ocasião, Maria Lúcia Pereira Coelho, de 58 anos, e Geralda da Costa Gonçalves, de 60 anos, foram assassinadas a Tcheros. De acordo com as apurações das autoridades naquela época, o homem saiu de Ipanema e foi até o distrito com a intenção de matar os dois filhos dele. Tudo isso por problemas familiares. Um dos filhos dele era Gerro da Maria Lúcia, mulher que foi morta pelo Marcelino. Portanto, Nico, na ocasião também, outras duas pessoas ficaram feridas. No entanto, o motivo do assassinato dessas duas mulheres foram motivos torpes. Isso porque, como os filhos não estavam em casa, o homem começou uma discussão com a Maria Lúcia e, com isso, efetuou cerca de 15 disparos. Depois disso, ele saiu em outro córrego, encontrou com a dona Geralda, ele conversou com o morador. Este morador teria oferecido um pedaço de queijo a ele e o homem, o Dionísio, teria oferecido o queijo para a dona Geralda. A mulher recusou, então, ele, de certa forma, obrigou a mulher a comer o queijo. Depois disso, ele atirou contra a dona Geralda. Portanto, 48 horas depois, ele foi encontrado pelas equipes policiais. Inclusive, na ocasião, até uma aeronave foi utilizada nas buscas por este homem. Ele foi encontrado já em outra cidade, em Bé de Minas. No entanto, um ano e meio depois, foi o julgamento dele, no caso ontem, no fórum desembargador Faria e Souza, em Caratinga. Ele foi condenado a quase 40 anos, mas, precisamente, 38 anos de prisão em regime fechado. Está aí, portanto, um ano e meio depois, a condenação dele pelo assassinato de Geralda da Costa e da Maria Lúcia e também a tentativa de homicídio contra outras duas pessoas em São Sebastião do Batatal, em Ubaporanga. Está aí a resposta aos familiares e aos amigos e toda a sociedade, toda a comunidade, né, Miguel? Está aí. O motivo é estranho, né? É quando a gente ouve a contação do caso, mas já foi decidido. É essa aí a pena. Quase 40 anos. Quase 40 anos. Quase 40 anos.